Oi pessoal, Hortas Urbanas está de volta e nesse quarto episódio a proposta é falar um pouco sobre rotação e consorciação de culturas. Mas o que são rotação e consorciação? O plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família de plantas pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem, dificultando o desenvolvimento das plantas, aumentando o risco de doenças e pragas. Para evitar isso, é recomendado revolver e afofar a terra após cada colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta ou hortaliça, de outra família. A isso chamamos de rotação de cultura. Algumas plantas, quando cultivadas próximas, criam associações favoráveis e beneficiam umas às outras. Estas plantas são chamadas de plantas companheiras. A escolha correta dessas plantas chamamos de consorciação. Uma dica importante para a escolha das plantas parceiras é observar o porte das variedades. Uma deve ter crescimento mais ereto e outra mais rasteiro ou baixo. Outra questão importante é o tempo para a colheita. Se forem próximos, você poderá afofar e revolver a terra para um novo plantio com mais facilidade. Veja algumas sugestões interessantes de consórcio. Cenoura e rúcula, cebolinha com salsa, espinafre com couve, mandioca com abóbora ou com feijão, milho com abóbora ou feijão, alface com brócolis. Na próxima edição, falaremos sobre cuidados com o preparo do solo antes do plantio. Até lá!